Espírito Santo Rabino Ventura, como é que fala Espírito Santo em hebraico? Essa pergunta foi enviada pelo nosso querido Marcelo e a resposta é Ruach HaKodesh. Só que tem uma coisa muito importante para explicar para vocês, que esse conceito dentro da cultura espiritual judaica é diferente do conceito cristão. No judaísmo, Ruach HaKodesh está ligado com um grau de profecia menor do que a profecia dos grandes profetas Yeshayal, Isaías, Zacarias, Ezequiel e assim por diante. Mas é uma inspiração divina, isso é Ruach HaKodesh. Agora, olha só, presta atenção que interessante. Tanto a palavra Espírito quanto a palavra inspiração, também no latim, vem da mesma origem, que significa o quê? O mesmo que em hebraico, Ruach. Respiração. E na respiração a gente tem qual processo, qual etapa? O da? Inspiração. Quando a gente recebe o ar, e dentro desse processo de inspiração divina de Ruach HaKodesh, é quando a gente recebe a inspiração do Eterno para compreender as situações, para compreender os textos e assim por diante. Agora, para terminar, tem uma informação muito importante do Talmud, de um rabino chamado Pinhas Ben Yair. Ele diz o seguinte, Todo ser humano pode chegar no Ruach HaKodesh. Todo ser humano. Isso não é ele que diz, mas está em Maimonides, em Midrashim, outras passagens. E ele diz o seguinte, como é que pode-se chegar a ter Ruach HaKodesh? Ele diz, primeira coisa estudando o Torá. Começa estudando o Torá a direito e aprendendo todas as virtudes que tem na Torá. E cada virtude da Torá leva para a próxima virtude. A gente está falando de paciência, a gente está falando de coragem, a gente está falando de agilidade. Isso, obviamente, além do amor, da justiça, da contemplação e assim por diante. E ele diz, se a pessoa tiver um caminho de disciplina, tiver determinação e constância, ela chega lá, ela chega no Ruach HaKodesh. Ela começa a ter inspiração divina real. Gostou? Deixe o seu comentário, deixe as suas sugestões e compartilhe esse vídeo. Um beijo no coração da sua Nechama, da sua alma.